E aí, galerinha, esse é mais um vídeo do Alancena 012. Hoje a gente tá aqui, galerinha, na Praia dos Pescadores Mulheres de Areia aqui, ó. Eu vim aqui antes de começar o meu serviço, tô mais foda aqui na praia, pra falar pra vocês sobre os perigos aqui da Praia dos Pescadores. Tá? Tem muita gente, galera, que tenta atravessar pra Ilha das Cabras ali, ó. Tá? E quando a maré tá seca, galerinha, dá pra passar. Dá pra passar e o povo consegue, mas quando a maré enche, o povo não consegue voltar. Os banhistas lá não conseguem voltar. Aí fica pedindo pro guarda-vida tentar atirar ou tenta passar por si próprio e acaba correndo afogamento, porque ali tem uma corrente de retorno. grande, galera. Ali é uma corrente de retorno gigante. Todo canto de pedra tem corrente de retorno. Ali tá a estátua das Mulheres de Areia. Tá? Aqui é a famosa praia aí que foi feita a novela. Hoje esse vídeo vai ser rapidinho, só pra te mostrar só os perigos da praia aqui, galerinha. Aí o pessoal acha de pescar na Ilha das Cabras ali, vai com a maré vazia e não consegue voltar com a maré cheia. Aí só tem duas opções. Ou você espera a maré descer de novo ou pede ajuda pro guarda-vidas. Que aqui da praia, aqui no caso, é o Guayamu. A gente chama ele de Guayamu. É um cara que mora aqui na prainha. Ele conhece tudo de prainha. Ele não tá aqui agora, porque não tá nem no horário da gente entrar. Eu cheguei mais cedo. Tá? Aqui atrás do morro fica a boca da barra, onde eu trabalho. Então, a boca da barra entra aqui atrás do morro e eu trabalho atrás do morro ali. Canto das pedras, galera. Todo canto de pedra não entra quando vocês virem. Entra sempre no meio das praias, porque canto de pedra tem sempre corrente de retorno. A corrente de retorno não sai dali. E a tendência é puxar vocês pro fundo. Todo canto de pedra, de qualquer praia, galera. Aqui, ó. Vocês podem ver que o surfista aqui vai entrar na corrente de retorno, pra ele não poder... Pra ele não ficar tomando onda na cabeça. Se ele entrar pelo meio, ele vai ficar tomando onda, tomando onda. Se vocês podem perceber, galerinha, aqui, ó, quebra a onda. No cantinho da pedra lá, ó, atrás daquela onda ali já não quebra mais, que é a corrente de retorno, ó lá, ó. Como atrás é tudo liso ali, ó. Depois o pescador. Ali atrás, ali, ó lá, tá vendo, ó. É a corrente de retorno lá, ó. Então, a praia dos pescadores não é uma praia perigosa, galera. Não é uma praia perigosa. Mas vocês não podem querer passar pra ilha, tá? Ou o pescador que for passar pra ilha ali, chega no guarda-vidas. O guarda-vidas fica no meio da praia ali, ó. Tá? Como não tá no horário de serviço, ele não tá ainda. Mas ele fica no meio da praia. Vocês que vêm de São Paulo e querem passar pra ilha, chega pro guarda-vidas e pergunta a talba da maré. Ele vai te falar certinho a hora que a maré vai encher e a hora que ela vai esvaziar. Então, sempre, vamos supor aí, 10 e meia. A maré tá bem baixa. Vocês conseguem passar. Se a maré começar a subir duas horas da tarde, sai da ilha uma hora que dá pra vocês ir. Ó lá, tá vendo o surfista lá, ó. Ó lá, ele entrando aonde não tem onda. Se ele entrar pra cá, já quebra a onda, ó lá. E ali não quebra, tá vendo, ó. Então, tudo, vocês têm que ficar esperto nisso aí. Pra quem não conhece a estátua da Mulher de Areia, mandar um salve nesse vídeo aqui pro Silvestre Drone, pro Antônio Basagli, pro Guayamu, que é o responsável pela prainha aqui. Então, galerinha, esse aqui é um dos mais perigos que tem na Praia dos Pescadores aqui. Qualquer dúvida, galera, que você estiver, cheguem e perguntam pro guarda-vida aqui. E aqui do outro lado, você indo aqui por trás das pedras, você tem a Praia do Sonho, tá? Que termina lá no canto do Maim. Então, é tudo canto de pedra, tudo tem corrente de retorno. Até a gente coloca as placas e coloca uma fita. Pra vocês não passarem. Tem gente que acha de passar por baixo da fita e entrar onde é corrente de retorno. Praia do Sonho, entra no meio da Praia do Sonho, nunca nos cantos ali. Belezinha, galerinha. Esse vídeo aqui foi um vídeo rapidinho, que eu tenho que ir pro trabalho agora, ir pro meu setor na Boca da Barra. Então, foi isso aí pra falar pra vocês, que não tentem entrar na ilha. Primeiro, fale com o guarda-vida. Que é um perigo gigantesco, galera. E vocês irem pra Ilha das Cabras e não conseguirem voltar depois. E ter o risco de afogamento aí. Olha lá. Praia dos Pescadores, Itanhaém. Praia é bonita, hein, galera. Dia 9 de Fevereiro de 2022. E olha quem já apareceu ali, ó. O sol já veio estralando, galera. Hoje, quarta-feira. Que horas são agora? Deixa eu ver a hora pra vocês aqui. 7 e 21 da manhã, galera. Praia é bonita, Praia dos Pescadores, viu? Legal trabalhar aqui. Eu já fiz esse setor também. Fiz quase todos os setores que tem de Itanhaém. Eu fiz quase todos já. Então, galera. Perigo Praia dos Pescadores. Vamos resumir aqui rapidinho pra vocês. Pra vocês não terem problema na hora de vir pra Praia dos Pescadores se divertir. Canto da Pedra. Não entrem. Entrem mais pra cá. E não tentem passar pra... Pra Ilha das Cabras. Tá? Só se for local ou conhecido aí da área que passa. A gente consegue passar e voltar com a maré cheia ou com a maré vazia. Mas o Paulista não sabe. Ele vê a ilha perto. Tá vendo todo mundo passar aqui. Já é local. e vai tentar ir atrás. Primeiro, galera. Vocês não conhecem o local. Chega no Guarda Vida e pergunta. Dá pra passar? Tá raso? Se vocês quiserem ainda. Se a praia estiver sem nenhum movimento. O Guarda Vida até te conduz até a ilha. E te dá... Você fica na ponta. Vê a hora. Te dá um apito pra você voltar. A gente estamos aqui pra ajudar todo mundo, galera. Só que quando a praia tá cheia que não dá pra gente fazer isso. Que a gente não pode ir lá olhar a praia lotada de gente pra ficar levando o pessoal pra Ilha da Cabra, né? Belezinha, galera? Esse foi mais um vídeo da Lancena 012. Espero que vocês gostaram aí dos perigos que tem na praia dos pescadores. E vamos que vamos, galera. Partiu Boca da Barra. Mais um dia de trampo. Mais um surquista vai entrar ali, ó. Olha lá. Vai entrar todos e entram pela corrente de retorno aqui, galera. Todos. Não tem um que vai entrar pelo meio da praia pra não ficar tomando uma ondada na cabeça. Belezinha? Espero que vocês curtam e compartilhem esse vídeo aí. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Pra gente conseguir dar mais dicas pra vocês, galera. Tá? Quanto mais inscritos, mais comentários. E mais curtidas aí. A gente consegue dar sequência a esse... Sequência de vídeo pra vocês pelas praias dos perigos. Que eu acho importante pra vocês, galera. Vocês que vêm de São Paulo e não conhecem a praia. Não conhecem o local. Então eu acho importante pra vocês. Belezinha? Tamo junto. Valeu. E fui. Praia Mulheres de Areia e Itanhaém. É nóis.